O que é a segunda voz? Vamos ouvindo aqui. Aqui estão separados por vista, hein? Vamos lá. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador? Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou? Agora. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Vou abaixar a primeira voz, fica a segunda só. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher que namora ter, eu passo o couro e manda embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Vamos abaixar a viola. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeira embrulhão. Só a primeira e a segunda voz. Pro prisioneiro inocente, eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira, eu dou de laço dobrado. E o violeiro embrulhão, os meus versos estão quebrados. Pode ver que fica muito mais fácil, né? Você pode isolar a primeira, a segunda, isolar a viola, deixar só a viola e a segunda voz. E assim por diante. Fica muito mais fácil pra pegar a segunda voz. Vamos lá. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Agora eu vou colocar solo na viola, ó. Ficou só a viola, só a base da viola. Soltando. No ano não nasce burro, caucho é o rei das colchilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito, pra fazer outra Brasília. Agora vamos abaixar novamente a primeira voz. Deixamos só a segunda voz. No estado de Goiás, meu pacote está mandando. Só a segunda voz. No bazar do Vardo Niro, em Brasília é soberano. Aumentando a primeira voz. Torre, pique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedi dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora. E Goiás está me chamando. Então tá aí, né? Com a primeira voz. Com a primeira voz.